Desejo que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações trazendo essa paz que é a mesa armada no deserto, glória a Deus, aleluias Na mensagem de hoje eu quero falar sobre amizade Olha, se tem uma coisa que nós devemos preservar, cuidar, amar, é um amigo ou uma amiga de verdade Esses amigos são essenciais nos momentos mais difíceis, nos momentos cruciais de nossas vidas Ter um amigo de verdade é algo maravilhoso É uma das coisas mais belas que a vida nos reserva, é a capacidade de fazer e ter amigos O poeta popular canta assim, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito A Bíblia nos ensina em todo o tempo, amo amigo e na angústia ele se faz o irmão Entretanto, é preciso ter muita sabedoria para construir e manter um relacionamento entre amigos Ouvi uma história que dois amigos estavam viajando e precisavam atravessar um rio Eles começaram a nadar, porém um dos amigos começou a ficar cansado e não conseguia nadar Aí o outro, num esforço espetacular, conseguiu ajudá-lo amigo a atravessar aquele rio Depois que descansaram, ele então escreveu na rocha que naquele dia o seu amigo havia salvado a sua vida Por ajudá-lo a nadar e não ter permitido que ele se afogasse Continuaram a caminhada da vida e em um determinado momento começaram a discutir Briga, bate-boca E logo que terminou aquela briga, o amigo escreveu na areia Que naquele dia havia brigado com seu amigo Que tinha sofrido até decepções Mas o outro não entendeu a curiosidade e perguntou Porque lá atrás você escreveu na rocha e agora você está escrevendo na areia E aquele sábio amigo respondeu Porque as coisas boas devem ser escritas na rocha Para que durem por toda a eternidade E as coisas negativas na areia Para que o vento sopre e logo apague Bela história, né? Coisa sensacional é ter amigos com quem a gente possa conversar, compartilhar, brincar Fazer raiva, passar raiva Amigo é uma joia preciosa Eu ouvi certa vez a história que um fazendeiro era fascinado por joias Ele tinha uma grande fazenda que herdou de seus pais Ele não conhecia toda a extensão daquela fazenda Não dava o devido valor A herança que ele havia recebido de seus pais Um dia passeando na cidade Ele passou por uma loja onde havia várias joias preciosas Ele ficou encantado por uma joia enorme, linda Porém, muito cara Como ele não tinha dinheiro para comprar Ele vendeu a fazenda que herdou de seus pais para comprar aquela joia Entretanto, quem comprou aquela fazenda Encontrou uma mina de muitas joias preciosas naquela fazenda Essa história ilustra para nós Nos ensina princípios fundamentais para uma grande e preciosa amizade Precisamos de sabedoria Sabedoria para entender que na caminhada Sempre teremos momentos agradáveis e desagradáveis Entre amigos Sabedoria para valorizar os bons momentos e deletar os momentos negativos que surgem na nossa caminhada Tem muita gente valorizando o negativo ao invés de valorizar os momentos positivos Precisamos valorizar as pessoas que convivem conosco Que estão ao nosso lado no nosso dia a dia A exemplo desse fazendeiro da história Tem muita gente procurando joias preciosas Fora do seu convívio comum Porém, se olharmos com maturidade Descernimento Vamos perceber que no nosso convívio Ao nosso redor Existem pessoas que são verdadeiras joias preciosas E que não estão tendo o devido valor por nossa parte Deus abençoe e te conceda a sabedoria, a graça De reconhecer nas pessoas que participam de sua vida Joias preciosas Anjos que Deus enviou para te ajudar na tua caminhada Joias preciosas Que convivem com você no seu dia a dia E que você nem procurou descobrir A beleza que há nessas pessoas Que fazem parte do seu viver Fique com essa mensagem no seu coração E valorize as suas amizades Porque se tem uma coisa que nós devemos preservar com muito carinho É um amigo Uma amiga que é fiel Que ouve as nossas dores E que o seu ombro está sempre molhado das nossas lágrimas Fica na paz Fica com Jesus Porque ele é o amigo mais fiel de todos Amigos são tesouros que encontramos Amigos vem pra nos abençoar Eles fazem sacrifícios Não esperam benefícios Amigos são respostas de oração Amigos são irmãos O tempo e a distância não conseguem Quebrar o elo dessa união Mesmo longe eles se falam Mesmo longe eles se falam Quando perto se abraçam O amigo massageia o coração Amigos são irmãos Amigos são tesouros que encontramos Choram juntos toda dor e não perdem o humor Amigos são tesouros que encontramos Quebrar o elo dessa união Mesmo longe eles se falam Quando perto se abraçam O amigo massageia o coração Amigos são irmãos Ele fala pra ajudar E se cala pra escutar Um sorriso Um sorriso, uma canção Uma lágrima no olhar O amigo entende o riso e a dor Amigos são irmãos Amigos são tesouros que encontramos 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 Amigos são tesouros que encontramos